Me chamo Aline, tenho 38 anos e moro em Salvador. Hoje vou contar uma das histórias da minha falecida avó, Dona Olinda. Ela não era aquelas avós agradáveis que nos apegamos e queremos sempre estar por perto. Era muito séria e não dava moral pra netos. Alguns, é claro, pois ela tinha preferência por aqueles que eram filhos dos homens. Eram mais queridos que os filhos das mulheres. Ela teve 10 filhos entre seus dois casamentos. O primeiro casamento foram 5 meninas e no segundo foram 5 meninos. Como ela amava mais a segundo marido, aí você já pode imaginar. Os netos mais queridos vinham daquele casamento. Porém, quando ela foi ficando mais idosa, já na casa dos 80, veio passar uns dias aqui em casa com minha mãe, que independente de suas grosserias, sempre a tratou com muito carinho. Nos dias em que ela estava de bom humor, ela gostava de contar histórias pra nós. Mas nos dias de péssimo humor, ela dava queixa de nós pra nossa mãe de uma forma muito exagerada. Minha mãe nunca foi de alisar filho, pois tinha um lema. Escreveu e não leu o pau comeu. Ela, então, descia a taça em nós. Já imaginávamos o que íamos passar quando ela vinha ficar uns dias conosco. Sei que muitos de vocês estão acostumados com avós maravilhosas que desejam estar mais tempo com elas do que com a própria mãe. Mas sei também que alguns de vocês já devem ter tido um avô ou avó que é uma encrenca, como dizemos por aqui. Porém, quando Dona Olinda estava de bom humor, as histórias dela me deixavam impressionada. Uma dessas era de quando ela foi morar no bairro que residia. Era tudo mato. Havia poucas casas. Ela dizia que as pessoas invadiam o terreno e capinavam e ali construíam seus barracos. Os pais passavam o dia inteiro fora e deixavam os filhos dentro de casa. Aí, quando o fiscal da prefeitura chegava para demolir a construção, só encontrava as crianças. Eles não podiam demolir a casa e nem expulsar as crianças de lá. Não havia conselho tutelar naquela época. Então, eles iam ficando até que o local se tornou um bairro muito conhecido aqui em Salvador. Mas quando ela foi para lá, como eu disse, ainda era mato e os barracos foram aumentando. Logo, já tinham vizinhos do lado dela e foi aí que ela descobriu um homem que virava bicho. Isso mesmo, ele virava bicho. Ela não especificou quais as noites, se eram de lua cheia ou de quaresma. Porém, o fato é que ele se transformava num temido lobisomem. O irmão dela, que se chamava Vitório, tinha uns três cavalos que ele criava e o estábulo ficava do lado da casa deles. Quando chegava a noite, quando todos se recolhiam, esse homem chegava de onde os cavalos ficavam, fazendo uma reza estranha. Ela disse que depois ele se espojava no lugar onde os cavalos dormiam e, no processo, ia fazendo sons estranhos até que ouviam-se um rosnado. Ele então saía na escuridão, pois naquela época nem luz elétrica havia. Eram candeeiros e só haviam nas casas. Ela dizia que esse homem nunca incomodava ninguém, não por ali na vizinhança, a não ser quando alguém comia caranguejo e deixava os restos no lixo do lado de fora. Aí era certeza dele fazer uma visita. Aquele homem revirava o lixo para comer os restos dos caranguejos. Ela disse que todos os vizinhos sabiam quem virava. Muitos que chegavam tarde do serviço topavam com ele subindo a ladeira no meio da escuridão. Minha avó descobriu porque, na época em que invadiu aquele local, já era casada com seu segundo marido, pois o pai das meninas morreu de coração inchado depois da mordida de um barbeiro. Na porta e nas janelas da casa tinha sempre uma fresta para ver o que se passava na rua. Numa noite, segundo esse marido da minha avó, que se chamava Plínio, o pai dos meninos resolveu ter certeza de que o falatório do homem que virava bicho era real. Trouxe caranguejo da rua e comeu. E depois deixou os restos num saco, colocou do lado de fora. Ficou ali na espreita, pela fresta das tábuas da janela. Dali dava para ver a rua. Ele então ouviu a agonia dos cachorros e foi direto espiar. Chamou minha avó para ver também. O bicho foi direto para a casa deles comer os restos do caranguejo. Por aqui, Luísa, tem um ditado que diz Não deixe restos de caranguejo ou cirino lixo, porque se chama lobisomem. Não sei se isso é verdade, mas meu falecido pai seguia esse ditado à risca. Minha avó faleceu aos 98 anos, mas nos deixou muitas histórias de sua época. Essa foi a que mais me impressionou. Mas ela contava das visagens que também vinha nos matos ao redor desse lugar que morava. A partir das 5 horas da tarde, ninguém mais estava pela rua. As crianças já estavam tomadas banho e dentro de casa. Só quem andava à noite eram os que voltavam dos serviços e os que faziam coisas erradas. Certo dia, ela e minha mãe, que na época era adolescente, estavam voltando para casa, vindo do centro da cidade. Já era um pouco tarde da noite. Naquela época, tarde da noite era 11 horas. Não era como hoje, que é uma da manhã ou duas. Quando elas estavam descendo a rua, no terreno baldio, ao lado da casa de uma das vizinhas, havia um lençol branco. Bem alvo, estendido no mato. Você sabe como, Luísa? Daquele jeito que as pessoas de antigamente faziam. Colocava as roupas para quarar. Bom, lá estava aquele lençol alvo. Então minha avó comentou com minha mãe que a vizinha, Dona Maria, tinha esquecido o lençol quarando. Minha mãe então fez menção de pegar o lençol, mas a minha avó parou e disse Deixe isso aí. Amanhã de manhã pegamos e devolvemos para ela. E foi isso que fizeram. Meu avô Plínio se levantava às três horas da manhã para pegar cérvico. E minha mãe levantou porque queria ver se o lençol ainda estava lá, pois a minha avó havia comentado que achava que aquilo era uma visagem. E que lençol que nada, Luísa. Ele tinha sumido. Mais tarde minha avó foi até a caixa de Dona Maria e comentou que ela havia esquecido o lençol branco. Mas a vizinha respondeu Nem lençol branco eu tenho? Há muitas histórias, Luísa. Mas eu vou contar essas duas porque achei bem interessante. Essa do lençol já vi muitas pessoas contarem. Dizem que se você o ver Assim, alvinho, estendido no mato quarando, não se deve tocar. Pois quando alguém tenta pegá-lo, ele desaparece na frente da pessoa Que passa a ser assombrada pra sempre. Obrigada por ler minhas histórias e beijos a todos do canal. Essa história que trago aqui aconteceu comigo e com mais três amigos quando eu estava com 16 anos. Estudava no período da manhã junto com outros três parceiros mais chegados. Seus nomes eram Beto, Clayton e Marcos. Nós não éramos vândalos nem nada do tipo, mas também não éramos rapazes exemplares. Adorávamos uma bagunça e não fugimos de uma confusão. Coisas da idade, de moleques bobos que acham que nunca seus atos terão consequências. Pois bem, o Colégio Linhares da Rocha, onde estudávamos, era localizado numa área próxima ao Matagal, bastante vasto. Eram frequentes os assaltos e agressões a alunos que estudavam à noite, de modo que a Secretaria de Educação decidiu encerrar o torno. Foi assim que eu e meus colegas acabamos indo parar no meio do período da manhã. Além do que eu estou acabando de relatar, nosso colégio tinha uma outra peculiaridade. Há cerca de dez anos, um dos alunos da sétima série Vítima de Depressão cometeu suicídio no banheiro masculino. Era filho de um policial militar e já se tratava com um psicólogo. Certo dia, pegou a arma do pai escondido, levou para a escola e ao pedir licença para ir ao banheiro, praticou aquele ato extremo. No caderno dele foi encontrado um pequeno bilhete, onde pedia desculpa aos pais e à irmã pelo que faria. Mas também se justificava dizendo, Eu não sei como lidar com a vida. Pelo menos foi isso que a mídia sensacionalista noticiou na época. Eu era pequeno na ocasião e não tenho muitas lembranças. Acontece que depois desse fato, coisas estranhas passaram a ocorrer no colégio. Um incêndio até hoje não explicado ocorreu em uma madrugada. Ninguém sabe como o fogo começou. Uma menina foi encontrada desmaiada no banheiro. Ao ser socorrida, disse ter ouvido na cabine ao lado da dela o som de um tiro. Se é verdade, eu não sei. Mas o que aconteceu comigo e com meus três colegas, eu posso sim atestar. A ideia veio de Beto. Galera, o que vocês acham de darmos uma volta pelo colégio agora à noite? Metidos a espertos como éramos, topamos na mesma hora. Quem já estudou em colégios de regiões carentes sabe que a segurança é precária e as instalações deixam muito a desejar. Hoje eu vejo que nossos antigos professores foram realmente heróis. Lá fomos nós, com essa ideia idiota na cabeça. Pulamos o alambrado sem a menor dificuldade e caímos na quadra dos fundos. A iluminação interna era péssima e se resumia a alguns refletores velhos e mais nada. Lembro que o Clayton disse Cara, esse local é feio de dia, mas a noite é assustador. Começamos a caminhar, contornamos a quadra e acessamos o pátio da esquerda, ao lado do banheiro feminino, próximo à sala de orientação. Mexemos nas portas, mas exceto as dos sanitários, onde todas estavam trancadas. Atravessamos o pátio e cortamos pelo pequeno corredor adjacente, em frente à diretoria. Logo chegamos ao lado direito. Passamos em frente ao banheiro, onde o tal garoto teria tirado a própria vida. Eu não sei se foi coisa da minha cabeça, ou se fiquei impressionado com o escuro e o silêncio, mas eu juro que naquela hora senti um calafrio muito forte. Cheguei a parar e olhar para dentro do banheiro escuro. Tá olhando o que, Gustavo? Perguntou o Beto. Eu apenas fiz um gesto negativo e continuamos. Por fim, chegamos aos pés da escadaria, que conduzia ao segundo piso, local onde ficava nossa sala de aula. Começamos a subir. O escuro ali era total. Foi aí que a primeira coisa estranha daquela noite aconteceu. Senti quando alguém tocou firme em meu ombro. Qual é, Beto? Tira a mão daí, cara. Você tá ficando lesado? Eu não encostei em você. Beto me respondeu. Eu passei a mão pelo ombro. Minha camiseta parecia úmida ali, mas eu deixei quieto. Lá em cima, a escada terminava em um corredor tríplice que seguia para a frente e para os lados. Decidimos ir até nossa sala. Caso ela estivesse aberta, escreveríamos umas besteiras bem cabeludas na lousa e veríamos a reação dos professores no dia seguinte. Seguimos então para a esquerda. A única fonte de luz era a que vinha do fim do corredor, às nossas costas, de uma vidraça que ficava em frente a um dos refletores externos. Algo parecia me dizer para olhar para trás e foi o que fiz. Lá, no fim do corredor, eu vi aquele vulto escuro, parado. Galera, olha para trás, no fim do corredor. Eu sussurrei. Todos olharam e todos viram. O vulto permanecia lá, imóvel. Nós estacamos. O colégio não tinha vigia, nem nada do tipo. Então quem seria aquele? Não sei se tivemos a mesma ideia ao mesmo tempo, mas começamos a voltar bem devagar na direção da escada. Seguimos próximo à parede, já que o escuro era muito. O vulto ainda lá, sem se mexer. Foi quando chegamos nos degraus que um de meus amigos, não lembro qual, gritou. Corre! Vai, vai, corre! Em uma olhada, pude ver aquele vulto se precipitar, correndo na nossa direção. Descemos as escadas quase rolando. Cleiton caiu de peito quando saltou o último degrau. O ajudamos a levantar e depois corremos. Minha nossa, nunca corremos tanto. Saltamos o alambrado em tempo recorde. Já na rua, suadas e ofegantes, tentávamos organizar as ideias. Não conseguimos imaginar quem é que pudesse ser. Ninguém estaria lá após as onzes, naquela escuridão tremenda. Decidimos então ir para casa e tentar esquecer o ocorrido. Na aula do dia seguinte, eu me sentia estranho, como se alguém me observasse. Hoje, já formado e estabilizado, eu ainda fico imaginando. Quem seria aquela figura? Nós quatro a vimos, então não era coisa da minha mente. Penso também que talvez pudesse ser a alma do jovem suicida, que por algum motivo se manteve presa ao colégio. Legenda por Sônia Ruberti